O rei Roberto concentrado dá até pra gente ver, cantando Como é grande, o meu amor por você São tantas emoções, essa frase não é à toa Por isso o rei gritou pra aquele cara Cala a boca, cala a boca Meu que falta de respeito com o cantor Que já é de idade, já é um senhor Que tá ali pra interpretar, tentando fazer um bom show E paciência tem limite, nem o rei aguentou A mano fala sério, tem gente que não se toca Olha o nível do ambiente, como o cara se comporta Num show do Roberto, doido numa gritaria Pensar que é show da Luísa Sonza, pensar que é show da Anitta Sempre tem um sem noção, infelizmente, como pode Pensar que tá num forró, num sertanejo ou num pagode Perdeu a paciência e com razão Pra quem canta é um saco alguém tirar sua atenção Cantando música romântica, o Roberto tá estressado Imagina nós que é pobre, ferrado, endividado E cheio de boleto, atrasado, papaga Tendo que escutar vizinho tocando funk sem parar Imagina cantor de barzinho, o dobro diz que não aguenta Três a quatro horas de show, com cachê que nunca aumenta Uma petição de música, bilhete que não acaba mais Pensam que canta o Spotify, que é só escrever e a música sai E quando a gente tá cantando e o povo chega no ouvido Tô concentrado numa música e eles fazendo o pedido Puxa um cantor do microfone e faz ele parar a ler E quando a banda é de rock e pede música sertaneja Gente sem noção tem todo lugar, essa é a real Mas no show do Roberto Carlos isso nunca foi normal No pensamento dele, depois disso é certo E que tudo mais vá pro inferno Bye